Amados e queridos de Deus, estamos reunidos aqui com não toda a equipe, mas com grande parte da equipe da Rádio e TV Pão da Vida. Próxima semana é a semana festiva, semana de intercessão, em comemoração pelos quatro anos que Deus dá a Pão da Vida. E nós queremos louvar o Senhor, queremos dizer que Jesus é lindo, queremos dizer em alta voz todos nós, a vitória é nossa! Jesus é lindo! Beijos da Pão da Vida!